Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark Survival Evolve. A gente mora lá embaixo naquela ilhazinha lá. Tô meio sem nada pra fazer hoje de manhã. Vamos lá aproveitar e conhecer, vamos conhecer a Torre Verde lá. Demorado um pouquinho pra chegar até lá, se eu chegar, cair, acontecer alguma coisa, o Bicudo morre. O Bicudo é o último descendente. A nossa Rhinoceronte também morreu, cara. O Rex, eu deixei ela meio longe das plantas ali. Tava brincando na outra casa lá. Nossa, eu tô sem estamina agora que eu vi. Aí um Rex veio e matou ela. Ela só level 2, resistiu duas bocadas só. Consegui ver, mas não deu tempo pra fazer nada. Ele deu duas bocadas só. Ela é muito fraquinha, né? Eu vi que ela tinha só 500 de vida, né? Então, deve ser um animal que não é resistente mesmo. Bom, eu vou recuperar a estamina quando a gente chegar lá na torre. Mas vamos ir voando junto aqui que... Acho que é melhor. A gente passa por cima do vulcão ali. Acho que são quatro torres. Uma, duas, três. É a vermelha, a verde, azul. Acho que tem mais uma torre. Eu que não tô vendo. Acho que tá meio... Tá meio fora do... Do meu campo de visão. A gente dá uma parada em cima dessa outra montanha aqui, vai. Passei ali onde é que tava aqueles brontos. Onde é que tava os gigantossauros. Agora tá cheio de brontos. Tem uns oito brontos lá. Eu acho que os brontos mataram aqueles gigantos. Que estavam mais na parte de baixo. Ah, mas olha aqui. Olha só. Eu queria descansar em cima dessa montanha. Vamos ver como é que tá a minha estamina. Vamos passar devagarinho aqui. Cara, essas montanhas aqui tão uma beleza, hein. Olha essa outra montanha aqui, ó. Olha que gigantossauro bonito aquele verde, ó. Tem um bem no topo aqui, ó. Um não, dois. Deu pra ouvir as pisadas dele. Eu passei muito perto. Se ele me dar uma bocada, ele me mata. É, realmente a coisa tá feia de... De gigantossauro, viu. Tem que cuidar pra não ficar sem estamina. Que se um bicho me atacar, eu vou morrer. Olha ali, tem... Um, dois, três, quatro... Cinco ali também. Mais um lá embaixo. Seis. Um brincando com o Rex, ó. É, essas terras aqui não dá mais pra caminhar, né, pessoal. Uma vez eu passeava por aqui e tal. Realmente agora, quando for sair e andar... Olha ali. Só voando ou tem que pegar um gigantossauro. Senão não dá. Eles soltaram esses bichos no mapa. Esses bichos aí matam todos os outros. E eles são muito força. Olha aí. Cheio de gigantossauro por tudo, ó. Esse não é Rex, não. A pele dele é mais brilhante, né. Poxa, uma vez eu caminhava esses mapas com meus bichinhos, sabe? Pegava e eles atravessavam todos esses locais aí, matando bichos. Era uma beleza, sabe? Agora não dá pra sair de casa. Olha um espino, ó. Vamos pousar aqui nessa área aqui pra descansar um pouco. O gigantossauro, eles ficam lá em cima da montanha, né. Vamos brincar de ficar olhando o espino ali. Olha o espino. O espino, o pessoal gostava do espino pra caramba, né. Olha aquela área ali. Eu vou ter que acabar me mudando daquela minha área lá. Não tô conseguindo progredir nem fazer nada. Olha aquela área ali que boa. Pra mim é boa, né. Olha o espino. O espino, ele fica sempre na água. Ele vem vindo. Oi, seu espino. Vamos sair daqui antes que ele se invoque com a gente. Olha quantos bichinhos ali. Tem até um macaco, ó. Aqui tem outro bicho agressivo. Aqui tem um bicho morto ali. Ah, deve ser as piranha. E as piranha comeram um trike ali. Com um jacarezão. Essa aqui é uma área que dá pra andar ainda, sabe. Pegar até os bichinhos andarem. De repente eu vou ter que me mudar pra cá. Porque naquela área lá dos gigantossauros... A não ser que eu pegue um gigantossauro também, né. Vamos pousar em cima dessa pedra aqui, bonita. Mais uma descansada aqui. Absolutamente lag. Que bom, o cara não tem medo. E cair com o piteiro, né. Se cair é só voar. Ó, tem uns rex brincando lá embaixo. Essa torre aqui não é muito bonita. A cara não gosta muito dela. Tem outra torre que é melhor. Aquela vermelha lá é muito mais bonita. Lá tá o vulcão da cratera. Bom, vamos lá dar uma olhada. Já que a gente veio até aqui, né. Essa aqui é a torre alien que o pessoal fala. Torre vermelha, torre verde. Essa aqui é a verde. Esse lugar aqui seria onde é que se pode... Se chamar um boss. Através dessa luz aqui. Tem uma máquina ali. Essa seria a coisa que os aliens teriam deixado aqui, né. Essa terra aqui é meia preta. Tomara que não tenha nenhum bicho agressivo aqui perto. Acho que não. Vamos descer aqui na plataforma. Nossa, eu caí aqui embaixo. Ah, pronto. É pra summonar o boss. Pra você summonar esse boss aqui, ó. Olha só o que que você tem que botar ali. Tá vendo, ó. Um dente de tubarão. Oito dentes de tubarão na realidade, né. Quatro patas de... De argentaves. Uma vértebra de bronto, acho que é. E depois tem aqueles artefatos ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito artefatos. Esses artefatos, eles são encontrados dentro das cavernas. Aí você vem com todos esses itens aqui. E coloca aqui dentro. E daí você chama o boss. Aí o boss desce. Tem o... Se não me engano, tem mais de um tipo de boss. Mas o que eu conheço é a aranha. Uma aranha gigante. Ela vai descer aqui e você pode matar ela. Só que tem que estar em tribo pra matar ela. Porque ela é muito forte, né. Vou sair daqui. Essa luz aqui tá me incomodando. Então daí você... É o lugar onde você vem se humanizar. Cada... Se não me engano, cada torre você chama um tipo de boss. Eu acho... Eu não sei. Eu não lembro direito, sabe. Eu só vi o pessoal fazer. Eu nunca participei, sabe. Olha que lugarzinho. Calma. Eu já tô com saudade de um lugar. Calma, pessoal. Acho que eu vou ter que sair daquela área. Porque... Agora já mataram. Mataram todos os meus bichos. Acabaram matando o meu... Acabaram matando a minha rinoceronte também. Eu tô só empatado lá. Não tô conseguindo construir nada. Só ao redor daquela casa lá que eu não consigo destruir. Eu tô ficando chateado lá. Isso sim. Nossa, olha o espino lá embaixo. Vamos ver se ninguém nos mata aqui. Opa. Só falta cair lá embaixo, né. De burro. Pera aí. Nossa, olha o espino tretando lá com todos os outros bichos. Ele vai morrer. Pera aí. Agora tá só o jacaré lá. Olha só. A girafa matou o espino. Ah, matei o sarco daqui lá. Tá vendo, ó. Esse aqui é uma arminha que eu fiz. Gostei desse conjunto de ilhas, desse lugar aqui. Porque aquele lugar que eu tô, eu não tô conseguindo sobreviver. Porque eu sou level muito baixo. Não consigo nem fazer a... A cela pro rex, né, cara. E aqui tem rex, mas com rex, por exemplo, um carnotauro. Essas coisas você consegue lidar. E olha que bonito aquele lugar. Será que eu conseguiria chegar até aqui com o meu barco, cara? Se eu conseguisse chegar até o pé daquela... Até o pé daquela cachoeira com o meu barco. Por onde é que eu tenho que vir? Eu tô... Na ponta dessa ilha aqui, né. Ali onde é que tá o amarelo. Eu vou tentar chegar com o meu barco aqui no próximo capítulo, pessoal. E ver se eu me estabeleço nessa área aqui. Porque aquela área lá que eu tô, aqueles gigantossauros lá, tá muito difícil. Olha lá. Vou matar o paracetamor. Roubar o que eu... Ah, não deu tempo. Queria roubar o kill. Olha, um rex bonito ali brigando. Tô só ladrão de kill agora. Só falta... A girafa matar o rex, né? Não, já tá fugindo. Ela se trancou na árvore, coitado. Matei. Roubei o kill do rex. Viu, seu trouxa? Fica gastando, tenho poucas balas aqui. Porque aqui é uma área bem intensa, mas eu acho que eu consigo lidar com ela aqui. Com o meu barco, faço umas plantas. E olha só que lugar bonito, né, cara? Tem espino, cheio de brontos, sauro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não posso morrer aqui, né? Se eu morrer, eu perco o bicudo, né, cara? Daí ele fica sozinho e ele morre. Bem que eu podia matar aquele brontos, né? Matei o brontos. Olha que essa arminha é boa. Bom, deixa eu sair daqui antes que esses bichos me ataquem aqui. Assim, acabei matando vários bichinhos, acabei subindo um pouquinho de leve. Eu vou voltar pra casa, vou pegar meu barco, vou tentar chegar, fazer uma casa ali naquela cachoeira ali. Se eu conseguir chegar com meu barco até ali embaixo, vai ser ótimo. Bom, deixa eu ver bem onde é que é. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de ar que a gente só passeando lá. Eu tô só morrendo naquele lugar lá. Eu fui pra lá, level muito baixo. Quando for level 65, acho que é level 60, aí eu já consigo montar um rex. Aí já fica mais tranquilo, já dá pra gente se movimentar pra outra área. O negócio é ficar numa área bonita, por enquanto, e mais tranquilo. E eu gostei tanto, eu gosto tanto de cachoeira. Achei tão bacana aquela área ali. O problema é que vai ser aquele espino ali, né? Mas, quem que sabe, né? Perto do pântano, tem bastante coisa. Então tá. Então tá, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark Survival Evolved. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!